Legenda Adriana Zanotto Com dificuldades, sem condições, gente esqueci, sem origens, gente esqueci como eles de Balanta, eles de Mandinga, eles de Pebel, eles de Pujogu, juntas numa única força para liberar a Guiné-Bissau. O que a luta não fazia, Amílcar Cabral, quer dizer, camaradas, falava com uma, o que é não fazia tudo e programa mínimo, liberdadeiro. Com Boteira, não fazia, pedindo-se, que não é bem bem, é que mandei falar, as crianças são flores da nossa luta. Eles eram jovens, gente diz, não, gente diz que a maior parte deles, a nossa, não é mais bem, eles beijam. Porque a gente diz que vai lutar que 17 anos, 16 anos, 14 anos, 20 anos, nunca fiz esse tempo em que vai lutar que 50 anos. Aquelas aquelas aquelas, as jovens que não tem mim, e jovens que não tem um pouquinho, e que eles que não tem um pouquinho, eles já não libertavam só, é da nacionalidade, é da condição de não viver, para não pensar que não cabeça, não andar que não pé, soma qualquer povo do mundo. Infelizmente, é a geração que não gera o país a osso, geração que tem depósito de luta de libertação nacional, é uma geração que maltrata a Guiné-Bissau. É dado tudo na vida, quem diz, para a escola, outros bem, com 10 anos, 12 anos, é levado para países que experimentavam educações, educações de alto nível, é dizer-lhe, investimento de tudo colar de maneira neles. É dado condições para encher as famílias, ser filhos, é dado trabalho, acabar com o curso público, é ganar. Que gente diz que tome a terra. Não tem condições, não tem capacidade de roubar tudo o que é de Estado, para nós, para as famílias, não martirizar o povo, não tem tudo o que é de futuros jovens, que meninos da terra, para não continuar olhados como herói. Tudo o que está vivendo com a intenção de hoje é um curso, é que não mora como herói. E não mora como herói, se não me dizer ninguém. Mas quem mora para ver de uma causa, não mora como herói. É como a nossa, acreditando no legado da amiga de Gabrá, onde se funda um partido político, para chamar jovens, mulheres, que dê-nos com a querida que imagina a visão é possível, para não resgatar a terra, no abismo, no buraco que é a geração que está na aldeia e pôr lá, para não convolver para eles e para eles para nós. É isso que põe no fundo do nosso partido. Mas, Deus é obrigado, no fundo do partido, não legaliza o partido no janeiro de 2022. No 2023, não há eleições. Mas, no percurso da campanha eleitoral, não percebi realmente como a guerra tem de enfrentar. Não perseguiram na toda a canta da terra. E houve momentos que não tolgiram até por gente na mesa. Põe homens armados para procurá-los no interior do país. Mas, mas nós, não há guerrida como a quem está com Deus. Se o que era que há, Deus, o que era que há. É como a nossa, está ali, sangue, firme, e não há luta para Guiné-Bissau, até as últimas consequências. Não há contra ninguém, mas não se quer de ninguém. A nós e o povo de Guiné-Bissau. A nós e o povo de Guiné-Bissau está ali, porque realmente Deus miste. E para Deus acreditar em alguma Guiné-Bissau é possível, jovens tem que andar para realmente não resgatar terra para não dar tratos de imersão. Gente, eles morrem tudo para o país ser uma realidade. Gente, fica sem viúvas, fica sem filhos. Aos que eles não vivem na miséria. Manga deles, manga de combatentes de liberdade da pátria. Não vivem na miséria, não vivem com fome, não vivem com doença. Estado que não cuidar deles. Estado que não cuidar dequeles que simplesmente não usam Estado para ser benefícios pessoais. E que a Estado serve de índice da vida para estar o puritão. Então a nós, depois de eleições, não acreditar um resultado que tem e que o povo miste. Não cede resultado. Não cede resultado porque a nós e democratas, a nós um partido liberal socialista, um partido centro-esquerda, não já depusam eleições, um geringonça que criaram, que tinha uma necessidade. Partíram que ganham eleições. E tendo a clara evidência de como a gente se chama para vir o governo na goleira. E a gente se passaram recentemente o povo sancionou-se. Para ele, por que ganham eleições, seja ele para ir sozinho. E dá a maioria absoluta. E está estranhando se contra que próprias instituições é derrivi nos mesmos objetivos. Se é derrivi na mesma maneira de pensar o país. Se é derrivi na mesma maneira de computar. Porque o primeiro, antes de final de campanha eleitoral, para eleições, que próprio partilho ganham eleições, que estavam a gerir o país, que estavam a dirigir o país, ele refutou todas as responsabilidades que é dar. Eu falei que isso é culpa. Mas próprio partilho ganha eleições. O invés de gerir o país com o resultado de pobreza, e chama aqui gente que sempre, matina da na terra, para gerir o país. O que é que não espera se ganhar na terra? Então, o problema não é xe. O problema não é xe. A nós, enquanto partido político, não está preocupado. Porque não tem ninguém que ganha a eleição. Irei que eleição no país. Nos primeiros três meses, não está sempre a observação. Porque a nós é um partido sério. A nós é um partido que ganha dirigir o de fora abenço. Nunca. É um partido que tem a ideologia política e tem condições, claro, para exigir condições de governabilidade caso povo acreditar nele. Então, quem é que povo acreditar nele não tem que ir a condições para governar o país. Infelizmente, ao longo dos últimos três meses, não preocupação com o Cusa, porque não ia partir o político, aliás, qualização que ganha eleições, e pinde um programa a povo, povo com bravo. Mas, para vir a presença do programa ao governo e diz que eles estão procurando. Algum Cusa estava na conta. O que é que não passa? Nenhum que a questiona. Como é que é possível? Um coligação digno de se capacitar ganha eleições. Não espera todo o prazo. Se tudo passa, não leva o país para a informalidade. É o país que vive num ciclo de informalidade constante, cíclica, que não dá para continuar, não é? Se não, não lhe ouve. Dissolução do parlamento está fora de legalidade. Incongestionável. Incongestionável. Porque condições que ele tem para a dissolução do parlamento ou para ter grave crise política, mas realmente ele tem limites constitucionais. a nós não podemos exigir o Estado, não deixa leis do Estado a quem a Deus dará. Não, não tem que escutar regras do jogo. Não tem nem um governo informal. Um governo informal. Porque o parlamento deixa distante formalidade. Governo informal, porque um governo de gestão e o reúno de dissolução do parlamento, um governo de gestão para dentro de três meses para não vai para eleições legislativas. Então, não tem um governo informal. Não me secunda, quem que pode gerar o país? Quem que pode gerar o país na informalidade? Um país que estaria amendo na miséria. O povo está de sofrer, o povo está na fome, o povo está na tudo colar de condições que ainda permite sobrevivência indigna de pobre. Então, se o parlamento resolvido está na informalidade, governo de gestão e governo de informalidade, não tem um geringonça de partidos que ganham eleição, eles que não geram o país. Partidos que ganham eleição, que partidos que não geram o país. Então, no tipo de para, não pensa, se contra, realmente, só eleições estão a resolver problemas de eleição. Mas lei, e cá não se fazia, lei se tem e para com o brebatura, ninguém que se deriva a lei. Não tem um Supremo Tribunal de Justiça que também está na informalidade. Não é a instituição do presidente ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, hoje não tem um presidente de Indrino. Está na informalidade, é preciso regularizar. Não tem um CNM que está na informalidade. está caduco a manga do tempo. Não vai em eleições com órgãos de CNM caduco, caos e continuar na mesma situação. Não vai para outras eleições com estrutura dentro da informalidade. É como anda sempre e preciso para não estar dentro. Nenhum momento, o único órgão de Estado que não se sente como está formado e presença da República. Então, não vai poder chamar tudo esse cenário só a presença da República. Então, é preciso e urgente para a presença da República dentro de condições que tem para convocar eleições soma da Constituição da Mãe. Se o Parlamento dissolver fora do quadro normal, então, não está num ciclo que tem que corrigir. Então, se correção, então, passa necessariamente para não convocar eleições dentro dos 90 dias, a partir da data de resolução do Parlamento. Bom, a nós, enquanto partido político, não observa ao longo 10 de legislatura durante esse início no Parlamento, um ostentar de ódio e divisão sem precedentes. É um país que está em constante conflito para ver interesses pessoais. Não há já que uma dinâmica não tem que parar, agora. Para ver o Parlamento depois de se Constituição nem exerce alguma legislatura, não havia bancadas parlamentares que estavam. Estavam só simplesmente na tenta humilhar outros, na tenta uma discussão de baixo nível, de muito baixo nível que não abonar nada e só para tirar colisões para ter grave crise de políticas institucionais e argumentar como realmente condições de tempo do governo. A nós não assisti de 30 a 31 aliás a 1 de dezembro cenário que nenhum filho guiné que a espera é impossível até acontecer aqui na missão. Denúncia facível na Assembleia Nacional Popular sobre pagamentos num valor avultado de 6 bilhões que quase leva o país num conflito político comunitário porque para nós é tão grave que um governo um antirário governo assalta outra entidade que faz parte do mesmo governo para resgatar presos que colocaram lá para o Ministério Público e esse desemboca não reação que nunca recebi de cada parte que vem mas nunca faz fé nas judições da República não olhar depois de todo cenário comunicado de Estado Maior das Forças Armadas de cometer uma tentativa de subversão da ordem constitucional não faz fé não condenar veementemente porque a nós não está a compactuar em nenhum momento subversão da ordem constitucional ninguém que a política poder não via de força mas mais grave mais grave que silêncio insurricidora do próprio primeiro-ministro então primeiro-ministro até hoje até hoje ninguém que ouve então primeiro-ministro não obedece e preciso para não condenar todos os atos de violência que por bem causa a democracia na Guiné de Sá mas quem o governo o acusado de corrupção e próprio primeiro-ministro reconduzir e reconduzir o presidente da república para vingere governo de iniciativa presidencial para nós carregado como é que é possível se um governo ministro de finanças ia acusar o secretário de pesquisar de pagamento do indivíduo o primeiro-ministro está em silêncio ou até hoje contendo em silêncio que mesmo o primeiro-ministro reconduzir pelo governo do país alguma coisa que estava lá então é preciso para nós gerar o país com muita certeza e com muita responsabilidade é preciso para a justiça funcionar na terra é preciso para que inêsse acreditar no país é preciso para tudo o que nas quer e na visão para esse bem como é e que é por e fazer de maneira imensa e tem que fazer dentro de regras dentro de normas porque antes da esta existir antes da esta existir regras primeiro que existem regras que fazer estado no país então não vai poder ir dando as regras de lado para não gerar o país na informalidade então é preciso acabar aquece a nós não vai poder continuar a assistir guerras pessoais que na mina futuro riofeios que na não é do que na bem pareiro para via de interesses obscuros de dientes no país como é que é possível que a gente tem constante guerra é guerra a gente radicaliza nela país mistitano mas eles têm resolvido esses problemas esses países que não mistitam e preciso para não mobilizar para não falar de um estado e que está de tantos desmandos de tanta desorganização num estado que tende a ser democrático maquinário democracia e gastando a vida nesse povo e preciso para não acreditar que guinenses que não fazem guinemissão um país que está vivendo só de boatos ninguém está a buscar certeza é preciso não buscar certeza é geração e que geração que pede de luta é na guerra neutro para ser interesses pessoais país contendo a parte da parede não pensa como pobre guinemissão livre está atento ou não sancione no livre sancione eles para cujo geração isento de aquilo porque não 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 tem na computera aliás não tem intenção de computera se que se que escapou de gera é país é preciso entregar no terra para no gera não não é que está com uma sumista casa vou estar buscando pedreiro sumista com bucana vou buscar pedreiro maior que diga hora de gera nova vida combustível faça justiça ter saúde queria condições de educação para gente por viver direito não país nele fome que tem qualquer ainda não falei por fazer o interesse nunca se vinha nunca partir os políticos que criaram dele nenhum sonho que criaram para competar esses caras competerem coisa nenhuma e precisam não põe mão na ferida a nós é um partido político santo não 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 fazer possível para transformar Guilherme Santos nós estamos disponíveis para morrer somos herói na corrupção de combater todo tipo de crime organizado de combater como é possível não estou aqui entre estalando dois três dias não conseguimos ler entre pobres e aqui nada é aqui João na Real Madrid é aqui João na Barcelona mais da chegar aparelho Estado dentro de seis meses da vida de bilionários e o próprio Estado está ficando em Neste Dindo-se que não é que não não é nem de inteligência para mudar nada no país que ela se continua a assumir o público para tornar rico 6 bilhões não não gostaria de não se não 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 situações que está a olho no ministério público vai fazer nenhum país de mundo que desenvolve justiça justiça e quem está remunerado muito bem quem é mais corrupto usando a direção eu preciso para não pôr mão na freira eu preciso para tribunais ser tribunais sério e mais fácil de perseguir pobre porque mais fácil quem entra no pré-estado e faz corrupção e toma dinheiro no estado para instaurar um processo e ter condições de pagar e quem pobre porque não fica presto é que o país promessa consome guinense tem que assumir responsabilidade de uma vez elecção entre 13 meses então ele precisa para pobre a não castra ele vai fazer juízo do valor de ninguém porque não partire ele vai partir ele vai para qualquer guerra nós não acredita que morgue que ela tem rapa de lourde que tem se que ela tem rapa de lourde que tem se toma parte de a imunidade rapa de é que é possível então a nós não ganha toma parte de ninguém a nós não afirma só na parte de iner é que manda não acreditar que para fazer diferença para mulher país e precisa de santa fome quem que cita fome se o porigo fome o catava reparte se o cita cancela pega texo se o asam muro não faz mudança é país que mora sem revolução e precisa de uma revolução séria capaz de morar é país uma revolução catava ciro que tinha que não dormi e preciso para não corra povo povo tem que corra para fazer revolução uma revolução positiva uma revolução do pensamento uma revolução nem de reconstituição não pode ter lei magna do país não de chal não finir mano cano é que não reformulidade porque o governo que não não é não gêner o país e o governo que mostrou no ano passado que tem condição de gêner país e gente que provaram na passada que tem condição para gêner país então para não continuar no ciclo de informalidade para convocar que extrema urgência eleições legislativas para tirar país da informalidade de l porque primeiro presidente da república povo mandita formalidade não precisa da medida no parlamento que povo indica não precisa de um governo que nascer oriundo de parlamento que decisão do povo então é que pode morrer aqui na missão obrigado nossa a Bom, caro, este é o Espetador André, este raio teme-me a voz de um pouco do nosso interesse, a partir de cerca de papéis, de que está na Conselho e Conferência de Imprensa em Jeito de Palácio, para poder apropriar a situação. O nosso papel, nós não temos a certeza de uma crise política que está no país e tem a ver simplesmente com problemas visuais, porque a gente, se não eu vi desde o começo da legislatura, é fácil perceber como intenções, o que é que está na base de tudo esse cenário e propiciar condições de vingar em eleições presidenciais. Então, aqui não há interesses, interesses que só não beneficiam a torres que o ministro de Batigala e que o povo de Inglaterra. Então, guerras políticas que estão na Conselho, no ponto de vista, é que a guerra é com o terra. Porque a organização de um país, o maior problema é a terra, e tem de humilhar para o banheiro. Mas, a gente também se torne, ele entendeu. Se a gente não vai lutar, 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 só vai lutar, não vai lutar, não vai lutar, não vai lutar. Nós não vamos lutar, não vai lutar. Porque nós não temos a capacidade de tornar. E esse passo que a gente leva de parte do público, de tentar humilhar a todo custo, quem quer que seja, tudo que a gente papia, na polícia de Anguina-Vizoros, a gente sinta a cova antena-se-mame. Como é que é possível? Não é a gente sinta a cova-mame de presidente da república de um país que agora não pertence. Publicamente. Ele é um milha-presidente. Ele é um milha-presidente. Ele é um milha-país. Diante da cova-mame de presidente da Assembleia. Diante da cova-mame de presidente de qualquer cidadão guinense. Sem nada que acontece. É que mais uma vez não leva no cenário de como há, para ir nadar, não para ver justiça cadê. Hora que estado, sociedade, que convém na outra, violência é da generalidade. E violência está fácil de tudo, tem problema nada. Então, para não cabaguear, é preciso para justiça funcionar, para ir responsabilizar nisso. E que responsabiliza com tendência, que responsabiliza com isenção. Alguma responsabilidade com isenção, pode estar querido até levar aos seus problemas. Então, que problemas pessoais de Guindes na terra, é preciso para Guindes servir como Guindes, leva-se a problemas pessoais, a cenário público, a instituição de república, é preciso para não se anual e não tirar ele fora, não deixar Guindes que realmente está comprometido o país bem como bom. Como é que o partido fa a beta analista a declaração do presidente da república do Palermo do Palermo do Palermo do Palermo do Palermo? Até o final de janeiro, quem tem que fechar o pavos? As consequências, sim, ou o julgamento? Obrigado. Nascendo como presidente da república do tribunal, condições de determinar, fechar o tribunal do Palermo do Palermo. A nós, não fazemos fé como a presidente da república, somos uma garante de repais de estabilidade, sempre irá conduzir as ações dentro da legalidade. Doutor, por isso que estamos. Primeiro, qual é a questão de relacionar o princípio do Montero, não é uma batida em decisões, porque a Constituição está proibida, e outra coisa tal, que sinais que estão a mostrar como a Montero com a Constituição da Justiça? Obrigado. A nós, nunca podíamos deixar de acreditar nascendo nenhum tipo de condições, se calivar para as eleições. Porque, na verdade, eles criaram condições para ter graves crises políticas. Na verdade, o que é que está hoje no torrieto? O que tem tentativa de golpe de Estado, o que tem assalto à judiciária, o que o primeiro-ministro quer cacibi, o que está passando no governo do NGÉRI, tem condições mais que tem graves crises. Mas, infligimento de Constituição da Justiça, o que não tem isso? O que tem colocado em limites? E o que tem que compre? Ninguém não é um país que é carbof, ninguém é que está ali, Isso é que é forte. Constituição que fala, se base o Parlamento, de uma forma inconstitucional, pelo menos da corrigir, como o governo da Justiça, tem que ter limites constitucionais. A nossa irmã do Partido Político, qual mesa gere para eles? Qual mesa concordera? Nós queremos dar uma eleição para marcar dentro do prazo legal. E dentro do prazo legal, nós não vamos lidar com a malha. Nós não vamos pensar no outro, nós não vamos pensar em contra. Dias. A partir do dia do Parlamento do Caio, nós não vamos contar dias. Nós não vamos contar dias, nós vamos preparar para eleições. Nós vamos ter de outra maneira, para se preparar para eleições. Nós vamos fazer eleições. Obrigado. O que é a questão de justiça? Irmão, justiça na Guiné-Bissau. Não pensei, mas... Na Guiné, está... está aberto. Está a olho. A olho não. Não pensei, vou conhecer o vizinho, vou conhecer o vizinho, que não tem o bolão da guerra, com a gurgura da guerra, e vai ter o governo do dinheiro. Mas, ele é capaz de... é capaz de... depois o Ministério Público vai buscar. Mas, para ler dessa, tanto casos como mediatizados, para falar de uma... operações de corta unha, ou... o maior tipo de operações que quediados... Está aqui de lutar. Está aqui de lutar. Um país que não é que ter presidente de república matar... Não precisa fazer. Responsáveis, decisivos da Guiné-Bissau. Imunidade passa a ser uma cultura que não defende dinheiro que está fechado. Olha uma bolsaia ali. Não é perseguido. Imagina que não tem dinheiro que está perseguido, porque o Guiné-Bissau está vivo só para a barriga. Mas eu falo, meu irmão, barriga é sentido. Eu sou como uma vaca de noite, de solanta para amanhã, para uma mata-bicha. Fome não tem nenhum. Então, se por que pega barriga, suma sentido? Uma vida pequenina, porque uma barra e palha, uma bajula, uma conta mentira. Então, justiça tem que funcionar. A não, não quer que não tenha nos sistemas judiciais, não tem. Porque todos os problemas de Guiné, realmente, estão vindo de impunidade. Gente rouba Estado, gente usa Estado para fazer todo tipo de maquiavelismo. Resultado que tem, gente fica olhado. Temos levar a justiça. Então, e preciso também, para que nem essa querida cama, não quer poder permitir, a nós, não quer poder congredir tudo lá. Não tem coragem do Ministério Público, do Tribunal, apesar de a nós não ter minhas reservas. Até quando a gente não faz esse trabalho, mas combate a corrupção. Porque a corrupção não conta nem a gente a pessoa. A corrupção não conta nem a gente a pessoa. Mas é preciso para o bem que é o teu, até fim. Não sei se não pega na linha um papel de um cenário que está deixando triste, até a nós. Não olha a presos e casos de 1 de fevereiro. De... De 2021, não é? De 2022. De 1 de fevereiro. Ok. Uma tentativa de golpes do Estado, sim. Mas, justiça tem que ser o cérebro no sentido de poder realmente esclarecer, clarificar essas situações. Porque quem não se cabrucou, pais e famílias, continua presos. Se inserir que realmente caia o próximo passo. Justiça ali não é tão leve, até um determinado momento, e está parada. Caia o próximo passo. Não na bunda, não caia o próximo passo. Justiça tem que ser o certeza. Justiça não é por fazer o não move, move. Não pensa. Justiça tem que fazer o não ser o que. É que manda, não é remédio de toda a situação. Senão que houve a casa de 6 bilhões. Denúncia do fácil depender de banco. Como é que é possível? Ele é sigilo bancário. Viola sigilo bancário e crime. E que é só a Dintes que está, e que é só o Ministro de Finanças. Não. O próprio banco se responsabiliza. Porque não tem nem certeza que manda. Dintes tem acesso a informações bancárias, de 7 bilhões. Se gira o bancário, que ele é sagrado. E tem países que estão visóricas. Da Suíça, por exemplo. Como é que é possível, naqueleでしょう, qualquer agente da Cibituros, a gente entra por casa, é infiltrado, a gente entra por casa, envió a larga, etc. Então, é preciso reforma nos sistemas judicial, se realmente não existe um país nacional. Obrigado. Rodrigo. Eduardo Tobiaga. Diretor Nacional. Presidente, em acordo com a palavra e em qualquer realidade, indivíduos possíveis eleições legislativas, na prazo de acordo com a Constituição, para evidências de ações como essa. Partilhe o baralho, cenário e praticamente inapace, 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 submetido o passo do problema do Supremo Tribunal de Justiça, quanto a não-CNN, nas tábicas até a hoje. Se eleições legislativas aparecidas na Cáculo de Constituição, no rei, e calque força a Cáculo Buenavá, calque mecanismo que a não-CNN fez exigir, também fez corrigir a situação ao Supremo e sempre. Bom, soma a nossa vida, esse é um bróglio que não está a admitir nele, que é preciso de ter um consenso, que é preciso de trabalhar com serenidade, é preciso de trabalhar com a convicção, pensando única e exclusivamente no país. Nunca tenho que pensar no aspecto de corrigir a vida do país, de organizar estruturas do Estado, para não voltarmos à humanidade, pensando só, únicamente, nas outras intenções. a nós, não continuamos a fazer fé com a... na não-Presidente da República, não faço fé na não-Presidente da República, sou um agente sério, um agente que me estive aqui na missão de frente, e me estive aqui na missão de sangue. na que a missa pensei na nossa nossa, na que a gente comeu o presidente da República, não vão pagar ele e isso a mim. A minha Partido Político, na que a gente제 como pensa, agora? E preciso ter uma ajuda e dirá-la. Porque as nossas guinenses infelizmente, a gente vai ter que ver o diálogo. Infelizmente. Guiné-se dá papel pouco. Guiné-se dá papel pouco para resolver problema. e para ele ter um Estado grande para não se ainda não papiar dentro de nossos partidos dentro de nossas comunidades de nossas famílias nas instituições de Estado para não papiar, para não tirar há um consenso porque o país está unido o país está livre de se parar e não tem espaço de criação de outro não então não acreditar como o presidente da República ele amargar eleições tendo em consideração todas as forças vivas do país eu não queria condições porque corrigir informalidades que tem e exigir manga de ginástica por exemplo o país tem órgãos de CNE e preciso ter parlamento então se que tem CNE não tem nem eleições parlamento do Canadá então é preciso e se morrer na ponta ou com o carinha caro aqui por mim então é preciso ou que por isso também eu não tenho documento mas o que por isso também tem documento eu não tenho documento eu não tenho documento eu preciso não queria um cenário de boa fé onde tudo forças vivas de nação não acredita todo o cidadão não acredita que mandibre façam parte para realmente o país poder arrancar e para não arrancar o país não tem que relegar não interesses pessoais ao último plano não pensa única e exclusivamente nessa essa é uma forma que eu não tenho Eu não tenho condições de mim fazer eleição. E quando eu escrever, liga o papel que eu escrevi. Constituição da República de Guiné-Missau. Escreveram isso e vim corrigir no ano 86. Onde estava, não existe. Constituição possível. Então, eu preciso para não entender direito. Constituição da República de Guiné-Missau está a serviço de povo. E não há serviço de ninguém. Há serviço de povo. E o povo aqui relega confiança de corrigir informalidades. Pensando em uma... Constituição da República de Guiné-Missau e de Guiné-Missau direito. Nós queremos estar também na mangueira. Presidente, já que nós estamos nessa situação, passando quase manga de situações que, olhado no ano 2023, quase Guiné-Missau é caracterizado de uma situação política dramática. Nós vamos para 2024. No meu ponto de vista, o que é que nós deveríamos fazer para poder melhorar a atual situação política na Guiné-Missau? Primeiro, e para não corrigir na informalidade. Depois, aquilo, e para não... E para não querer espaço de diálogo sério. Para não responsabilizar a gente. E aí, o que é que nós estamos fazendo? Porque a gente não está tendo pena. Agora que nós falamos de uma... Que é que não gere o Estado. Tudo que rouba o Estado. Não rouba a Turca e aqui rouba o Estado. Para não colocar o nosso dispositivo lugar. Porque quem quer que o nosso tomar? Não rouba o é. mas para condições criadas, para o país ser viada, é preciso para não o guinense não ser, guinense tem que ser, lhe que está partido, e que está posições, é história que fala, naquela lado, não tem que ser, lado tem que ser o guinense, para não resolver o problema, lado tem que ser, e tem que ser o guinense, e para ser o guinense, não tem que abdicar de nomes quinhos, não pensa única e exclusivamente no país, não tem que ter espaço, para tudo, guinense, sindicato, é respeitado, é fazer parte do país, e é poder dar água ao país, a única maneira que não podemos morrer ao país. Presidente, uma situação aqui lamentável, não não vai mais quase para esse cenário, ano passado, nas eleições passadas, já aconteceu, campanha de Cucurcadu, campanha de eleições, e não acaba para esquiva, de campanha de Cucurcadu, que é o maior produto alimentar, de sustentabilidade do povo de Guiné-Bissau, se não vai para mais uma eleições, de acordo com o que o cenário indicando, como é que não porvive, em relação à situação de Cucurcadu? Não há que dizer que o meu povo está atento, não há que dizer que o meu povo está atento, o povo se lhe direto, de como é que o Cucurcadu, é político o que está, essa é a preocupação que o Cucurcadu é, essa é a preocupação, e como é que é na rio por rápido, essa é a preocupação, e como é que é na rio por rápido, como é que é na rio por rápido, então o povo tem que ser da sacrifício uma vez, porque a gente tem que ser da sacrifício para a liberdade, a gente tem que ser da sacrifício para não poder realmente, cujo a gente se poder combater, não é para eleições, para sancionar, é partir os tudo que estão na terra, sem injeção, eles dizem, tudo o que estão preparados para combater, a nós só projetos combatermos, é partir os tudo que podem combater, eles dizem, macote não diem, não morrem, não vivem, não morrem, vocês continuem a gerar para isso, nós é o único partido que pode combater, então não vai as eleições, vão ser as joneses e vão cunhar para a nós gerar para isso. Obrigado.